Se a tristeza vive sempre junto de você E você pensa em desistir Existe alguém batendo sempre no seu coração Quer nova vida te entregar Dos teus olhos toda lágrima enxugará E um sorriso então virá Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se a vida pra você já não faz mais sentido E até pensas em morrer Se o tédio vive sempre a te perseguir E você pensa em desistir Existe alguém batendo sempre no seu coração Quer nova vida te entregar Dos teus olhos toda lágrima enxugará E um sorriso então virá Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se você quiser saber quem ele é Se você quiser saber quem ele é Se você quiser saber quem ele é